Se me disser eu tava pro lado! AAAAAA! AQUILORRAÇA! AQUILORRAÇA! 5K! 6K! 5K! 6K! 6K! 5K! 5K! Estão cortando vocês! Levei o Sérgio eu e o cartão levamos o Sérgio no... 6K! ... Ai eu cheguei no forró, ele estava sozinho, coitadinho, e tal E o copinho... De cerveja? Na mão, de cerveja! Cerveja! Tinha resiste? o que é que é ele ficou no lado da mesa a noite toda em pé mas é isso que ele tá aí eu olhei e mirei assim em volta do salão ele banqueirou mais do sério com uma coroa de maravilhoso se o senhor tivesse comigo eu só pegava a coroa eu acho que eu sou capaz disso eu falei assim, punhado eu falei assim, punhado eu falei assim, né? eu falei assim, né? eu falei assim, né? eu até extrapolei na frente da minha esposa falei pra ele assim, aquela noite gostosa a mulher no avião, né? eu falei assim, né? eu queria apresentar pra ele queria apresentar a coroa pra ele eu conheço eu vou machinado eu conheço a coroa eu vou lá e apresento você pra ela ah, não quero ah, não quero, não quero, não quero ah, meu cara é coroa eu tenho opção vai bater vou conversar não a coroa Não estava acompanhando. Não estava acompanhando. Não estava acompanhando. Não está acompanhando. Não segurar aqui. Não segurar. Não segurar. Está passando aqui. Aqui ele não sai. Aqui ele não sai. Sacanagem. Não segurar.